Mesmo na Série B, Vasco segue entre os preferidos de investidores árabes. O Vasco da Gama figura lista de preferência de bilionários árabes que querem investir no futebol brasileiro. O poder financeiro daqueles que se aventuram em interferir na vida de clubes de futebol está cada vez mais em alta. Enquanto a realidade na Europa torna-se cada vez mais comum, no Brasil, aos poucos, os torcedores vêm tentando entender que também o futebol é movido por um viés capitalista. Com a compra do Newcastle, da Inglaterra, que é o novo bilionário do velho continente, a matemática ficou mais simples de se perceber no que diz respeito ao sucesso financeiro que pode surgir a partir de tal influência monetária. No Brasil, alguns clubes interessam os árabes, que já citaram que tipos de perfis são aceitáveis. Cruzeiro e Vasco, por exemplo, mesmo figurando na Série B do Campeonato Brasileiro, seguem tal cenário. De acordo com os bilionários, a expectativa no futebol brasileiro é investir em equipes que não vivem uma boa gestão financeira, mas que são capazes de brigar por títulos. Cruzeiro e Vasco